Olá meu querido, olá minha querida, cara tá procurando um notebook da Dell, você precisa conhecer o Inspiron L15 3567 A15P Intel Core i3 Ele possui 1TB de armazenamento e a tela de 15,6 polegadas, já com Windows 10 a tela é gigante E olha, ele tem muita qualidade porque é produzido pela Dell e a Dell sabe o que faz Esse notebook faz muito sucesso no Brasil todo, todo mundo que tem adquirido ele tem deixado mensagens muito positivas Se sentindo muito satisfeito e é por isso que eu estou trazendo um vídeo aqui no canal específico sobre ele Para que você possa conhecer um pouquinho mais esse modelo E lembrando que eu sempre faço uma pesquisa de preço, hoje você encontra esse notebook sendo vendido a 1800, 1900 Mas eu achei uma oferta muito, 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 muito mais barata do que isso E estou deixando o link aqui na descrição para que você possa clicar e conferir todos os detalhes da ficha técnica E quem sabe você adquirir o seu E se você adquirir e volta aqui no canal, você vai me deixar muito feliz de saber que você já está utilizando um notebook bem potente Um notebook que foi com preço muito acessível e é um notebook muito elegante Então volta, conta para a gente aqui do canal como está sendo a sua experiência com ele E compartilha com todo mundo que está chegando aqui nos comentários, tá bom? Se você está usando esse notebook para jogar, se você está utilizando para trabalhar Vou gostar bastante de saber como está sendo aí o seu uso no dia a dia Então dá uma olhadinha no link na descrição para você acompanhar a ficha técnica junto comigo nesse momento Vamos lá dar uma olhada agora, deixa eu abrir aqui a ficha técnica para poder falar para você Para você poder ver em todos os detalhes o motivo do grande sucesso desse notebook da Dell Primeiro que ele já vem com 4GB de RAM Para você que quer usar no multitarefa, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo Navegar na internet, ouvir música, saber abrir várias coisas Você vai conseguir utilizar tranquilamente Ele possui um processador muito top, o Intel i3 É um processador bem legal, ele tem uma boa performance para você conseguir rodar Com aplicações simples do dia a dia, é um processador muito legal Até para você jogar alguns jogos, isso que é sensacional O modelo do processador é 7ª geração, Intel Core i3 7020U, 30 MB de cache e 2,30 GHz Então ele é muito show para você que precisa fazer várias funções em multitarefa, tá? Ele possui o chipset integrado ao processador E ele tem 1TB de armazenamento Isso aqui é muito show mesmo A placa de som dele é o Wave Max Audio Pro E ele possui a placa de vídeo Intel HD Graphics 620, galera Isso aqui é muito sensacional A tela dele é de 15.6 polegadas É uma tela grande, muito bonita A qualidade de imagem é sensacional Ele possui também um Windows 10 Ele é bivolt, tem conexão USB Ele tem leitor de cartão SD, SDHC, SDXC Então você consegue colocar o cartãozinho ali do lado Ele tem um teclado muito confortável para você poder digitar Ele é bivolt e ele pesa apenas 1,9 kg Isso aqui é muito sensacional, ele é muito leve Para você poder transportar de um lugar para o outro Galera, esse notebook está simplesmente sensacional Ele tem uma qualidade gigantesca Ele é muito bem produzido E melhor de tudo, é feito pela Dell Que é uma marca muito conceituada Que tem bastante tradição aí na fabricação de notebooks Os caras realmente sabem o que fazem, né? Então dá uma olhadinha no link na descrição Confere essa incrível oferta que eu encontrei Se você gostar e adquirir o seu Volta aqui no canal e comenta para a gente Vai ser muito bacana saber a sua opinião Saber o que você achou Vai ser extremamente sensacional Vou ficar muito feliz Você vai estar motivando a gente do canal A continuar produzindo conteúdo tão top Tão show para você, tá bom? Então volta aqui e comenta para nós Deixa teu like se você gostou desse vídeo Aproveita, clica no botão vermelho aí embaixo Para você poder se inscrever no canal Ativa o sininho para você receber notificação E se manter atualizado Sobre os principais lançamentos do mundo da tecnologia E por último, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Com algum amigo ou alguma amiga Que quer um notebook bom, barato, bonito E de muita qualidade Feito por uma empresa muito confiável Que é a Dell, tá bom? Então compartilha esse vídeo aí via WhatsApp Via redes sociais Manda para esse amigo Joga no grupo do WhatsApp da família aí Tenho certeza que é uma excelente opção Muito obrigado Até o próximo vídeo O link que é a grande oferta que eu encontrei Está aqui na descrição Acessa, confere E se adquirir Volta aqui e conta para a gente Como está seguindo para você Obrigado e até mais Tchau, tchau